Música Nada pode me separar O teu amor, o teu amor, o teu amor, o teu amor, o teu amor O teu amor, 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 o teu amor Gente, anjo, olhos, 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 podem me separar de ti Sou firmado pelo amor, eu sou meu e tudo é o meu Nada pode me separar, meu amor, meu amor, meu amor, meu Deus Nada pode me separar, meu amor, meu amor, meu amor, meu Deus Nada pode me separar, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu Deus Nada pode me separar, meu amor, meu amor E pode me juntar, se esse é meu lugar, já morreu sobre mim Ele recebe comigo, me amando assim, te ficando por Cristo E eu não me lembro, eu não quero, eu sou o Deus E eu não me lembro, eu não me lembro Nada pode me separar do teu amor, teu amor, teu amor, teu amor, teu amor Nada pode me separar do teu amor, teu amor, teu amor, teu amor, teu amor Nada pode me separar do teu amor, teu amor, teu amor, teu amor